E aí galera, tranquilidade, aqui é o Goju, estamos aqui para mais um episódio da nossa série de Ark galera E dessa vez a gente vai tentar domar aquele bichão ali Cara, última vez que eu joguei Ark, tentei domar aquele bichão ali, me ferrei Mas esse é o desafio de hoje Então vamos ver se a gente consegue pelo menos, eu vi alguma coisa passando por aqui Tá, vamos ver o que a gente consegue por aqui em cima do Triceraps Qualquer coisa eu vou ser obrigado a matá-lo Simples assim Se não, esse Triceraps tá boladão E aproveitar que ele tá fora d'água também Ele tá batendo em alguma coisa lá, para aí, vou pegar meu rifle aqui Ó E caiu, caiu, caiu já Vamos atravessar aqui rapidinho Ah, foi fácil né galera, fácil demais Agora eu tenho que atravessar para defender ele, senão... Ah, aquele bichão já tá correndo para comer ele lá Mas, não se eu puder evitar Beleza Beleza Caraca, essa arma é muito sinistra galera É muito boa Ele é carnívoro? Ou herbívoro? Tem que esperar um pouquinho a fome dele descer né Pra gente poder descobrir Falta pouco É aquele esquema Na dúvida Cara, na dúvida o que que eu vou fazer Vou aproveitar essa carne aqui ó Vamos ver aqui o que que tem aqui de carne Que sai para a gente Ó, ele dropou até uns itens aqui ó Boa Legal, deu até um dropzinho Bem, será que essa carne aqui ele come? Já desceu abaixo de 50 Ainda não Não tem como saber Eu tô vendo que... Está descendo rápido Tem um crocodilo aquilo lá? É né Cara, o crocodilo é tão longe do pântano assim Vamos ver se tem algum peixe aqui Que a gente possa... Ele também é dentro d'água Ele pode comer essa carne de peixe aqui Vamos ver Então O que que a gente faz? A gente coloca aqui dentro também Vou jogar aqui pra dentro também E por via das dúvidas Vou jogar essas frutinhas aqui Que eu sei que tem 5 Então eu tenho 23 carne de peixe Tá faltando pouco Pra descer Deixa eu ver você meu amigo Como que você tá? Tá direitão bichão? Esse aqui é um amigo de todas as horas Ele tá me ajudando pra caramba Olha o tamanho dessa coisa galera Vou botar um pouquinho de narcótico aqui também Porque desce rápido Ele é grande Talvez eu tenha até que pegar mais narcótico lá Já desceu quase Ele tá com 6500 de fome Ele tá com 6500 de fome Então falta pouquinho Chegando aqui nos 50 ele tem que comer O que que você comeu meu amigo? Tinha 23, tinha 5 Ele comeu carne normal Beleza Cara, isso vai demorar demais Tô até vendo Vou até fazer o seguinte aqui Vou usar mais narcótico aqui Deixar ele com Bem próximo Tá cheio Porque Eu vou ter que conseguir mais narcótico Com certeza Que é quando eu vou na base A preocupação é o seguinte Ir na base Ir lá é um animal matar ele aqui Entendeu? Apesar de que ele tem 3.360 de vida Então Não é um animal que morre fácil Mas ó Nosso crocodilo ele tá vindo? Não, né? É o que que esse bichão passou correndo pra cá Mas deixa eu até ver o seguinte, galera É uma espécie fêmea Espinossauro Deixa eu ver como que tá a cela do espinossauro Se eu já fiz a receita Espino Será que é essa cela aqui? Que é o jeito que eu vou aprender Talvez seja, né? Deixa eu ver a descendência dele Velhistas de ancestral Espinossauro mesmo Vamos ver por aqui Espino Não, não é Por aqui não Eu acho que eu tenho que fazer a cela dele Lá na base mesmo Com a nossa mesa Dá mais um pouquinho de narcótico pra ele É o seguinte Eu vou dar todo esse narcótico aqui Vou ter que pegar mais na base Eu acho que eu tenho lá Seguinte Vamos na base Ele vai demorar aqui Realmente, ó Eu só comi um pouco Eu vou na base Daqui a pouco eu volto com vocês Galera Galera, cheguei na base É o seguinte, ó Aqui na base Já estou tentando fazer a cela dele Eu espero que seja esse aqui Espino Estranho nome Também cortado Eu vou precisar mais de fibra Mais de couro Tá, couro eu tenho aqui Peraí Couro eu só vou arrastar pra cá Então vamos ver o que mais que eu preciso Couro eu tenho, fibra Tenho Vamos ver aqui Eu acho que eu tenho o resto aqui Isso aqui Fibra Eu acho que só Se eu olhei bem É só isso E mais isso Correto, galera? Vamos ver aqui É, já dá pra fazer Enquanto isso é o seguinte Quando está fabricando aqui Eu vou despejar Algumas coisas aqui Se der Eu não sei nem se dá pra botar aqui não Não dá não Vou botar aqui nessa primeira aqui Eu sei que está aqui algumas coisas Tem calça aqui também Tem flechas Tá, vou botar essa carne aqui Isso aqui eu vou jogar fora esse item Beleza Ah tá, parei Mais flecha aqui que eu não tenho necessidade Eu não uso mais Isso aqui foi de quando eu morri Isso aqui também Pedra Vou carregar um pouquinho Não tem problema não Tá, cela Já ia esquecendo de pegar cela, galera Tomara que esteja tudo bem com ele lá Porque eu já estou ficando preocupado Já tem um tempo que a gente está longe Vamos pegar o piteiro O piteiro é rápido Vamos voar com ele pra lá Vou botar assim ou assim Eu podia ter trago também O outro bicho meu Que ajuda pra defender Mas não esqueci de trazer Tem dois piteiros ali Cara, eu tenho que fazer uma lupa, galera Pra saber o level dos bichos Deixa eu ver que level desse piteiro aqui Estou precisando de piteiro mais forte Olha, cento e pouco Vamos tentar pegar, galera A gente está aqui, tem que esperar mesmo Eu tenho isso aqui? Eu tenho Olha a dele Opa E caiu Cara, essa parada A arma é muito sinistra, galera O arminha é sinistra Caraca, doido É muito sinistra mesmo Tá, eu vim aqui E esqueci de pegar o narcótico Mas não tem problema não A gente vai tentar domar esse piteiro também Porque é o seguinte A gente precisa do piteiro mais forte O nosso piteiro aqui está muito Suave Está muito leve, galera A gente precisa de uma parada mais sinistra Caraca, bicho Muito boa mesmo Eu vou voltar na base Para o piteiro lá Pegar mais narcótico Com certeza eu vou precisar de mais E eu precisava de alguma coisa Que descesse a fome desses bichos O piteiro é massa, né, galera Olha ele voando Olha que legal Vamos parar aqui dentro mesmo Está sem teto, né Tá bom Eu acho que eu tenho mais narcótico aqui Tem 12 só, galera Olha só a situação Caraca, doido Muito pouco narcótico Tem mais aqui Não tem Tem carne É, qualquer coisa Eu vou ter que arrumar Arrumar aquela planta mesmo Essa Narcobelra ali Caso precise Com certeza eu vou precisar de mais Mas vamos lá Vamos lá, vamos botar Eu acho que o piteiro Nem tanto Mas o piteiro é level alto Rapaz Tive a impressão de ele ter levantado Fiquei até com medo agora Mas beleza Eu deitei ele com duas Se ele levantar Eu deito ele de novo Caraca, como está subindo rápido, galera Para aí Tem que ser rápido Isso aqui eu vou precisar de mais cor Mais narcótico com certeza Isso aqui vai dar ruim, hein Aqui já está em 3 mil, galera Deixa eu ver o piteiro lá Como é que está Esse piteiro Também está subindo rápido Vou precisar de muito Narcobelra Galera É o seguinte Eu já volto com vocês Eu vou conseguir mais narcótico Porque tentar fabricar rápido E já volto com vocês Galera Voltei com o vídeo aqui Simplesmente porque O nosso piteiro está um pouco escuro Não sei se está para vocês Está de noite aqui no jogo Galera Eu estou mais de uma hora, galera E o piteiro está agora terminando Ele comendo mais um pouquinho Está chegando já Vamos chegar aqui Baixar mais um pouquinho a fome dele A gente vai domar ele Enquanto ele está aqui Já terminando de domar O outro está na metade, galera Vocês não tem ideia Uma hora, uma hora Direto, direto Esperando esses bichos Acho que ele passou de uma hora Estou olhando até para o relógio Já passou de uma hora Vocês não tem ideia Da quantidade de tempo E já que acabou O meu narcótico Eu tive que usar Narcobelra Então estou usando assim Eu estou vindo aqui E jogando Jogo aqui 50 Aqui dentro dele Jogo 50 Mais ou menos Para dentro E largo Ele acabou de comer De novo Metade Está vendo, galera Metade certinha Então Esse vai demorar Agora o piteiro Vai terminar agora Daqui a pouco Já vai aparecer Domado E galera Esse piteiro aqui Tipo Muito bom Porque o level dele É alto, galera E vai ser Mó mano na roda Isso aqui, galera Deixa eu ver aqui Quanto falta Ele quando chega em 30 Ele come Então A gente vai domar ele Exatamente agora Ele é um macho Domamos Pronto Vou cancelar aqui Vou manter o mesmo nome 160 Galera Agora o seguinte Vamos pegar Vamos levar ele para a base Claro Vou pegar a cela do outro Vou transferir para esse aqui Claro Ele é mais forte Depois eu faço a cela Para o outro Legal Deixa eu só deixar aqui Ver como é que está As coisas aqui Ele ainda está subindo Então é tranquilo A gente ir lá e voltar Opa Vamos lá Vamos pela água Para não ter Risco de Algum bicho Atacar a gente A gente acabar Perdendo esse piteiro Aqui Porque ele Existe uma parada Que quando o piteiro Ataca Ele começa a voar Aí atrás Ele só para Quando ele mata O bicho Então Eu não sei Se buga O que acontece Porque eu já Tentei até Tirar ele Do agressivo Botar ele Normal E Botar ele Como se estivesse Só No passivo Mesmo assim No ataque Então Nem adianta Tem bastante Picho para cá Eu com ele Mesmo Vou voltar Para lá Galera Porque Ele está Level alto Ele dá Para se defender Legal E comigo Se eu botar Sela nele Ele vai E vai Vai unar Galera Vai unar Vai ser muito bom Muito bom Por aqui Agora Estamina minha Está acabando Já do Pareceu Já um coraçãozinho Do outro pinteiro Lá Será que é Fêmea Acho que Eu só vou ver Se esse aqui É Fêmea Ele não mostra Aqui Depois eu vejo Isso Vou só tirar Tirar A cela Dele Aqui Tem que descer Dele Antes É inteligente E agora Bugou Deixa eu Tomar ele Aqui um pouquinho Botar ele Para cá Pronto Vou tirar A cela Dele Para cá E vou botar Nesse outro Aqui A gente Já vai Subir Nele Já E partiu Vamos partir Para lá Porque Cara A estamina Dele Parece ser Muito boa Galera A gente vai Conseguir Viajar Bem mais longe Carregar Bem mais peso Vai ser Show E tem um bicho Atacando Meu bicho Lá Não 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 Pensei Que estava Atacando Ele Tomei Um susto Deixa eu Pedir Para o Piteiro Parar De me Seguir Ordenar Parar De seguir Deixa eu Ver se tem Como botar Ele passivo Que eu Não quero Perder Esse bicho Dele Ativar Coleta Atividade Livre Comportamento Neutro Passivo Meu querido Eu quero você Passivão Cara Só desse piteiro Aqui já foi vantagem Deixa eu ver O que que ele tem Pouco dano Também Tá Pouco peso Vou botar Mais peso Que ele Mas pelo menos Estamina Ele tem bastante Isso já é uma vantagem Eu não preciso preencher Estamina Galera Tá muito difícil Aqui Daqui a pouco Eu volto Com vocês Porque Vai demorar Vou ter que esperar Pelo menos Mais uma hora Aqui Com certeza E já é Uma da madruga Galera Mas Faz parte Até daqui a pouco Galera Galera Eu acho Que já tá Quase Galera Tá quase Aqui Espero que ele Só se alimente Mais uma vez A gente já foi Atacado Pra vocês terem Ideia Desde aquela Última vez Que eu botei A pausa Aqui no vídeo Se passaram 46 minutos Galera Direto Então Tipo Muito demorado Ele vai comer Vai se alimentar Agora Quando chegar Aqui aos 6.450 E Vamos ver Vamos olhar Aqui pra ver Se vai domar Se não domar Tem que esperar Mais 50 segundos Aí Realmente É o tempo Aqui De espera Mais um pouquinho Aí Mais ou menos Um minuto Aí A gente vai esperar Mais um pouquinho Mas não tem problema Tive que fazer Mais narcótico Porque Acabou E Narcobel É bom Mas gasta Muito Narcótico Gasta Menos Então Nem Tô botando Mais Mas eu tô Até com medo Aqui De ele Levantar Só pra Prevenir Eu vou botar Mais 5 Esse tempo Aqui Carrega Porque Realmente Eu não vejo Muita necessidade Não Vou botar Tudo Logo Galera Porque Eu tô com medo Realmente Do que Se pode Suceder Eu Vou até Fazer um Desce Será que Se eu Alimentar Aqui Já que Ele tá Com a Comida Descida Será que Ele vai Ele vai Terminar Ou não Funciona Assim Não Funciona Galera É Realmente Tem que Aguardar Eu fiz Pesteira Mas É bom Pra Fazer Teste Mesmo É Aguardar Realmente Ele Terminar Aqui Ele Mesmo Se alimentar A gente Não pode Alimentar Ele Por si Só Mas Beleza A narcoberto Tá aqui Tá subindo Ainda O narcoberto Porque Tava Já abaixo Da metade Deixa eu ver Se ele O pôr De novo O nosso Bichão Eu tô Tendo que Botar Só Peso Eu Esperava Mais Vida Ele Tem Muito De Estamina Mas Ele Tem Pouca Vida Em Comparação O Outro Eu Coloquei Consegui Colocar Mais Vida O Outro Tá Mais Forte E Tá Cargando Mais Peso Mas Ele Tá No Inicio Do Up Ainda E Já Tá Com Level 133 Então Ou Seja 133 Ele Daqui a Pouco Ele Vai Ficar Bem Mais Forte Ele Vai Conseguir Evoluir Mais Mas Eu Tenho Que Pelo Menos Botar 500 Aqui De Peso Nele Então Vai Demorar Um Pouco Pra A gente Conseguir O Que A gente Quer Com Ele Realmente Então Por Enquanto Eu Acho Que Pra Transportar Item Eu Vou Usar O Outro Mas Sendo Que Eu Posso Bater E Tentar Caçar Esse Aqui Mais Rápido Vamos Ver O Que Consigo Fazer Galera Enquanto Isso Não Esquece Deixar O Like Deu Muito Trabalho Eu Estou Aqui Mais De 2 Horas Praticamente Gravação De Vídeo Para Trazer Esse Episódio Para Vocês Não Esquece De Rebenta No Like E Compartilhe O Vídeo Na Rede Social Clica No Sininho Para Você Receber Notificação Dos Vídeos Do Canal E Se Inscreva Fala Para Se Seu amigo Que gosta De jogos De Sobrevivência E Mais Jogos MMORPG Então Fica Ligado No Canal Não Esquece De Clicar No Sininho Para Ficar Por Dentro Do Que A Estar Trazendo De Novo Para Canal Galera Enquanto Isso Está Quase Chegando Aqui Já Nos Cinquenta A Sela Dele A Gente Já Fez O Tão Esperado Galera Olha O Bichão Olha O Tamanho Level 100 Galera Olha O Tamanho Bichão Cara Isso Aqui Vou Ná Galera Aí Pensa Galera Pensa Vamos Botar A Sela Dele Caraca Dudu Vou Botar Até Meu Piteiro Para Seguir Me Segue Bichinho Segue Que Agora Eu Vou Agora Eu Vou Com Ele Aqui Caraca Du Olha Só Que Sinistro Olha Só Isso Galera E Ele Não Tá Nem Nadando Ele Tá Caminhando Tão Alto Que Ele É Agora Que Ele Começou A Nadar Galera Bichão Olha A Velocidade Que Esse Bicho Nada Vamos Mergulhar Vamos Botar O Piteiro Lá Primeiro Dá Um Mergulho Aqui Para Dar Aquela Comemorada Né Galera Estamina Ele Já Upou Já Falta Só A gente Distribuir Os Pontos Ele Não Entra Aqui Galera Tão Grande Que Ele É Ele Não Vai Entrar Aqui Infelizmente Eu Vou Ter Que Destruir Isso Aqui Para Ele Poder Entrar Não Tem Problema Vou Demolir Esse Aqui Depois Eu Faço Um Portãozão Acho que Foi agarrado Também O piteiro Aqui Galera Engarrado Ele E o piteiro Vamos ver se Eu consigo Botar Ele Para Atrás E apagou O bicho Pegou Eu Não consigo Pegar O piteiro Aqui E Também Ah O piteiro Dá Para Vim Atrás De Me Beleza Botar O piteiro Aqui Botar Para Ele Parar De Me Seguir Será Está Pequeno Para Ele Entrar Ele Está Tremendo O que Eu Ouvi Você Meu Querido Não Dá Para Você Entrar Não Sério Eu Vou Ter Que Destruir Outro Portão Beleza Então Destrói Não Você Que Manda Olha Demolir Caraca Vou Ter Que Fazer Um Portão Zão Galera Isso Aqui Já Deve Se Esperar Já Que Uma Hora Eu Ia Precisar Fazer Vamos Para Ele Aqui Né Galera Vamos Ver O que Que Eu Posso Botar Dele Aqui Peso Caro Ai Que Doveira O Gritão Caraca Doido Eu Vou Mergulhar Com Ele Galera Vou Mergulhar Com Ele Que Esse Bichão Aqui Olha A Violência Desse Bicho Galera Estou No Fundo Do Mar Olha O Tamanho Desse Bicho Galera Caraca Bicho Dá Tô Tô Boladaço Tô Impressionado Com esse Bicho E ele Tem Muito Oxigênio Galera Ó Dá Até Pra Vim Aqui Parar Aqui No Fundo Aqui Pegar Um Pouquinho De Petróleo Petróleo Um Pouquinho De Petróleo Subir Nele Sem Risco Porque Se Vier Um Tutubo Aqui A Gente Mata Tranquilo Esse Bicho É Perverso Galera Muito Feliz Muito Feliz De Verdade Mesmo Feliz De Verdade Ó Nosso Bichão Aí Cara Ele Ele é Malvado Rapaz Olha só Cara Olha a cara De malvado Que ele é Olha só Olha só Isso Gente Ó A mordida Do bicho Rapaz Botar Ele Pra parar De me seguir É claro Pra ele Ficar Tranquilão Aqui Eu acho Que minhas Viagens Eu vou Fazer Com ele Pra evoluir 127 Já Que danado Galera Ó Botar Mais força Nele Aqui Pra ele Ficar Ele vai Ficar Portaço Botar Esse bicho Danado Pra ter Mais comida Pra ele Você merece Bichão Come A vontade Meu piteiro Que eu Pô De novo O piteiro Pô De novo Dá Pra botar Mais um Pouquinho Vou botar Um pouquinho Mais de comida Pro piteiro Também Ai Galera Ó Muito show Deixa eu Jogar Esse bicho Aqui Pra cá Também Esse aqui Eu Geralmente Eu levo Ele Pra Viver As viagens Tô Botando Força Nele Caso Seja Atacado Eu Boto Pra Ele Atacar Galera É isso Aí Vamos Ficar Por Aqui Espero Que vocês Tenham Gostado Desse Episódio Clica No Like De Novo Aquele Abração Fiquem Com Deus Galera